E já estamos no ar! Helena, bem-vindo à nossa loja do Camerlã! Eu na verdade já sou habituada aqui, estou sempre aqui. Vamos só aguardar então um bocadinho que as pessoas tenham a oportunidade de entrar na nossa live. Helena, estás feliz por estar aqui connosco? Claro, desta vez estou assim... Eu venho aqui para me divertir hoje, por todas as outras vezes eu venho cá trabalhar, ou venho cá buscar material, ou é que eu estou sempre em obras. Sempre em obras. Então, hoje é diferente. Estou convidado a ver a Helena assim no meio da make-up. Como é que é hoje estar aqui no meio da decoração? Eu gosto, é diferente. Eu gosto de fazer coisas diferentes todos os dias, não gosto da rotina. Por isso, acho que hoje vamos ter aqui um desafio diferente. Eu estou ansiosa para ver a nossa coleção, a nossa nova coleção de decoração. Vamos começar a abrir as nossas cascas. Bora lá, mas ouvi dizer que és tu que me vais defender de todas estas coisas. Então, eu acho que começávamos já por aqui, pelos tapetes. Adoro tapetes. Ok, dá para perceber que são tapetes, não é? Temos alguns grandes, temos outros dentro da caixa. Vamos começar por abrir estes? Vai sacar da tua... Vou sacar da minha torramenta. Então, estes são os tapetes da nova coleção da Le Roi Merlin. Exatamente. Vamos lá ver. Coleção de verão. Portanto, eu estou à espera de, assim... Corres? Olha, não sei. Por acaso, curioso. Nós todos temos percepções diferentes. Eu estou à espera de materiais mais naturais. Estou à espera, sei lá, de um ratão, uma juta. Trazer um bocadinho do exterior para dentro da nossa casa. Olha, parece que até acertei. Eu punha na minha sala, no meu jardim. Estes aqui é interior ou exterior? Este tapete é de exterior? É interior e exterior. Então, nós tanto podemos pôr na nossa sala. Eu posso pôr aqui? Podes pôr aqui. Podes estender tudo aqui. Vou fazer de conta que é a minha casa, Marta. Eu e a Marta agora somos mais que amigas. Somos friends. Olha, se calhar enquanto estendes este, eu vou abrindo os outros. Vai abrindo, Marta. Sabe o que é que nós precisamos aqui? Precisamos aqui de um... Acho que este ficava bem no exterior para pôrmos aqui umas pedrinhas a segurar. Este podes pôr na tua sala ou numa varanda que tu tenhas. Portanto, aqui temos um dois em um. E este aqui, igualmente, no outro tom. Eu ainda estou a trabalhar para a casa com varanda. Mas lá chegarei. Lá chegarei. Ai, adoro este. Este é a minha vibe, sabes? Este é a minha vibe. Tu gostas de estões mais colares? Sim. Também gosto deste, mas este aqui eu acho que é a minha vibe. Adoro. Mais. O que é que temos mais? Vamos ver este. Eu vou tentar ser mais arrumadinha. Sim. E eu, entretanto, vou mandar isto tudo para fora. Vão dizendo aí, nos comentários, quais é que vocês gostam mais, qual é que é o vosso favorito. Olha, também dá para vocês virem à minha casa e tomar um cafezinho aqui. Helena, estou a tentar, entretanto, não destruir os nossos tapetes. Estou a contar contigo, Marta. Eu ouvi dizer que tu és a profissional do unboxing. Estás a dar tudo. Este já mais a... Este já é um tapete de sala. Mais colorido. Posso mandar para lá? Podes. Posso assim? Ó, ó. Porque eu sozinha também não me culmei. Olha, as pessoas precisam aqui do teu x-acto. Então, cuidado. E eu depois, no final, posso levar isto tudo? Não. O teu silêncio, Marta, não está a oferecer os tapetes. Não estou a perceber. Não estou a entender. Ah, este é mais colorido. Está ao contrário. Continua a ser colorido. Este é maior. Também gosto deste, sabes? Porque é um colorido, mas também não é assim... Helena, dos tapetes que nós temos aqui, há muitas dúvidas que surgem da nossa secção e recebemos clientes que têm esta dúvida. Imagina, temos uma sala enorme. Como é que nós conseguimos dividir em duas zonas? Por exemplo, a zona de estar e a zona de jantar. Qual é a tua sugestão? Eu não sou propriamente a pró da decoração, mas o que eu faria era, olha, com tapetes. Acho que, imagina, tu podes ter um tapete... Eu na minha sala tenho sala e cozinha tudo junto. Portanto, eu passo por isso. Nós temos um tapete por baixo da mesa da sala de jantar e depois temos um tapete diferente por baixo do sofá. Portanto, já cria ali uma... Então, tu já usas esta técnica para a tua casa? Uso e não sabia que estava a utilizar. Só agora que me apercebi que é uma técnica que realmente uso. Outra coisa que eu também acho fútil é, por exemplo, com plantas, além de dar alguma cor também ao espaço, cria uma divisão assim, sei lá, colorida, fresca. Traz assim uma divisão sem criar demasiada obstrução de imagem, sabes? Então, por falar em plantas e já vem-me aqui a ideia do exterior, imagina que eu tenho uma varanda em casa. Como é que eu posso trazer para essa... Vamos imaginar mesmo. Exato. Ou que tu tens uma varanda em casa, como é que tu podes transformar essa varanda no teu jardim? Olha, plantas, mais uma vez. Utilizando tapetes de exterior. Sim, tapetes de exterior. Ou um deck, um chão assim bonito, amadeirado ou algo... Ah, então, pera, porque eu tenho aqui tudo para ti hoje preparado. Vamos só tirar-me aqui estes tapetes. Meu Deus, desarrumei-te a casa. Achei que era minha, sabes? Mas sim, eu acho que, sei lá, com um deck, um chão assim mais amadeirado, super resistente, plantas, que é para nós darmos assim aquela vibe de jardim. Plantas, dizes tu? Olha, essas plantas são giras. Posso pôr aqui? Pode. Eu acho que nós devíamos ter deixado os tapetes para pôr por cima as plantas. Faladas em deck. E aqui tem. Portanto, isso faz-te tipo um puzzlezinho, não é? Isto é super fácil de montar. Encaixam todas as peças umas nas outras. Isto para ti era o ideal. Plantas, deck. Sim, eu punha depois também... Eu tive uma casa em que eu tinha uma mini varanda. E eu fiz isso. Eu fiz com umas plantas... Na altura até era assim... Não tinha muito espaço para pôr assim no chão, mas vinha assim um bocadinho do teto. E puse um deck e tinha uma mesa baixinha de madeira. E pronto. Eu sentava-me no chão, perninhas à chinesa, e lá tomava o meu chazinho. E pronto. Olha, ainda temos aqui mais tapetes. Mais tapetes. Mais tapetes. Eu disse que eu gostava. Vamos lá. Vamos continuar. Ah, guardar-te os melhores para o fim. Eu quero este. Este tapete é 100% algodão. Isto é à prova de gato? Isto é tão giro. Adoro. Isto é muito lindo. Isto é muito giro. Mas calma, temos mais. Há bocado falavas de juta. Está mesmo muito na moda a juta, não é? Está. Está na moda e é um produto super sustentável. É um material muito resistente. Portanto, resiste a UVs, chuva. Eu não sei se é interessante ou importante eu dizer isto, mas eu tenho vários tapetes de juta em casa. E os meus gatos vão muitas vezes lá arranhar. Ai, gostam de arranhar. Sim, mas eles até resistem. São bastante resistentes mesmo a isso. Ai, que giro. Isto é muito giro. Que giro. Adoro. Isto está uma vibe mesmo verão. Está super na moda agora. Mais. O que é que tens mais para mim, Marta? Temos. Mais este. Tu não achas que isto também é giro? Mais pequeno, mas também é giro. Tu não achas que isto também é giro? Trouxemos muita variedade para tu poderes escolher a melhor opção para o nosso cenário. Estou a ver um que eu... Ai, isto é muito giro. Este também é juta. Mas tem personalidade, tem mais um... Tem qualquer coisa, não é tão simples, não é? Isto é giro. Posso ficar com este? Pode chegar com este. É este que tu podes escolher? Vou escolher este. Este aqui vai para o nosso... Para o nosso cenário. Para a nossa casa. Vai para a nossa casa. Depois já arrumamos, não é verdade? Espetacular. Mas é isso, não é? Temos este mais pequenino. Este aqui é mais pequenino, à semelhança daquele grandão que nós vimos. Portanto, 100% algodão, ecológico, mais uma vez, a sustentabilidade presente na nossa coleção. Impecável. Arruma aqui dentro. Vamos pôr tudo cá para dentro e vamos pôr esta de fora. Olha, ajudem-me a arrumar aí. Mais coisas. Marta, vamos pôr para aqui. Já perdi o meu x-acto, entretanto. Eu soube-lá a perder coisas. Está aqui. Então, vamos abrir esta e ser o quê? Não sei. Surpresas esta hora, Marta. Eu acho que... Almofadas. Almofadas parece. Parece fofinho. Tcharam! Isso também são almofadas para o exterior? Há almofadas, estas não são para o exterior. São para o interior. São para o interior. Temos aqui almofadas com muitos padrões. Eu diria quase uma espécie de gordada. Essa é muito gira. Muito gira. Para quem adora cores e para quem quiser chamar o verão, ó. Linda. Mais. Tens esta também. Esta pode ir para a minha varanda futura. Adoro. Sabes que nem toda a gente tem só que gostar de cores claras. E ainda bem, porque... E esta coleção tem mesmo muitas cores e muitos padrões. Vou pôr aqui. Posso pôr aqui? Aliás, e como é que nós podemos usar todas estas cores sem carregar muito no nosso ambiente? Eu misturaria uma almofada assim mais básica, uma cor mais neutra. Eu estou só ouvindo aqui as nossas caixas. Por favor, não tem que ser neutra, mas uma cor lisa, com mais coloridas e com mais padrões. Olha, por exemplo... Pronto, já estás aqui a ver alguma coisa que te saltou à vista. Esta, por exemplo... Quantas cabem aqui nesta poltrona? Três? Quantas tu quiseres. Duas, três? O que é que vocês acham aí que eu vou escolher? Eu acho que... Ajudem-me. Então, as pessoas estão a passar aqui. O que é que eu escolho? Olha, mas ainda tens aqui mais estas. É esta? Ninguém responde que está a ver isto. Senhor Arménio, aí ao fundo. Vocês, senhor. É esta? É esta? E tens esta também. Ah, esta é muita gira. Mas esta depois já não combina. E temos aqui isto. Um cortinado. O cortinado combina com este. Amarelão. Olha que isto tem muita pinta. E mais uma vez, cor carregada, almofadas cheias de padrão. Tendência. Vou ter que fazer uma casa nova. Vou ter que decorar a minha casa de novo. Mas olha, eu gostei muito desta com esta cortina. Ficamos? Eu acho que vai buscar harmonia aqui ao amarelo. Então, quais são as almofadas que ficamos? É esta mais simples. Esta. Eu diria esta. Estas três? É? Nós temos aqui um público que não está muito participativo. O público não está a participar. Não, aqui na loja. Porque de casa está. Então, eu vou pôr aqui. Ai, meu Deus. Isso agora é o que é isso? Indireta. Era lindo. Então, eu não sou... Experimenta esta também. Então, pera. Então, trocamos? Não. Esta em vez daquela. Não sei. Esta ou esta? Não esquecendo que temos o nosso cortinado amarelão. Então, tem que ser esta. Então, pera lá. Tem que ser algo assim. Gente, nem o gato se vai sentar aqui agora. Será assim? Está lindo? Está lindo, maravilhoso. Pronto. Muito bem. E esta aqui, a nossa cortina amarela? Fica aqui? Eu, por mim, sim. Deixamos ali embaixo. Vou aguardar. Aqui ao pé da árvore natal. Ao pé da árvore natal. Esta sai. Estamos quase a acabar o nosso unboxing. Estás com o meu sonho? Era assim, receber um unboxing em casa. Olha que eu acho que estás a precipitar. Estás-te a precipitar. Não queres abrir esta? Eu acho que nós temos... Não sei. Está-me a cheirar que é outra coisa. Está-me a... Está-me a... Vamos abrir esta, então? Então vamos. Não sei se estás a deixar o melhor para o fim. Ou não. E este é o quê? Este temos... Ai, adoro. Eu acho que as pessoas ficam muito na dúvida... Antes de colocar o papel de parede. Eu tenho papel de parede em todas as divisões. Todas as divisões. Assim, cheio de padrões? Ou mais simples? Mais simples. Mas a parte boa que eu não levo à merlã... Todos os meus papéis de parede são da leva à merlã. Não são tão coloridos, nem tão... Como tanto padrão. Nós temos vários aqui dentro. Eu sou mais básica, mas eu adoro quem arrisca. Este também é muito giro. Este é mesmo texturado. Olha, este aqui também para combinar quem for menos básico que eu. E quiser combinar, então, com a cortina. Temos, então, esse com as flores. Este até é para o quarto onde a criança fica bastante giro. Super giro. Olha, eu... Este aqui também é muito giro. Eu, no quarto, acho que não punha todo o quarto forrado a papel de parede tão forte. Não é só para fazer uma cabeceira, só uma parede. Porque acho que, assim... O quarto também pede harmonia, não é? Pede harmonia. Pede, assim, uma vibe mais simples. Nós vamos para lá para dormir, não é verdade? E, portanto, temos que também precisar um bocadinho por essa parte mais... Já vi que tu gostaste muito destes dois. Eu colocaria estes dois. Olha, este aqui, eu acho que vocês aí não veem. Mas este aqui tem um douradinho que já mexeu com o meu coração. Este tem um dourado lindo. Este também é giro, mas tem mais cores. Eu acho que... Gosto... Estás indecisa. Qual é que a gente gosta mais? Este ou aquele? É este, não é? O público acha que é este? É este? As pessoas não sabem que a gente tem público aqui. Este, é este. Este aqui. Este é mais rosinha. Eu acho que a minha filha ia gostar destes dois. Tenho que escolher um? Tenho que escolher um. Aliás, eu vou-te já dizer, aqui na Le Rouen Merlin não precisas ter essa indecisão toda. Porque nós podemos cortar um bocadinho e o cliente pode levar uma amostra para a sua casa. É muito difícil, tu veres ao longe... Não, eu sei que é difícil porque eu compro e, como já te disse, puse em várias divisões, e eu compro o rolo para fazer isso. E já me aconteceu várias vezes ficar com o rolo. Aliás, tenho lá na garagem imensos rolos. Então, para a próxima vez, à nossa secção de decoração, pedes para levar uma amostra e consegues ver qual é que tu sabia. Aliás, vamos cortar um bocadinho destes dois para ver como é que fica no nosso cenário. Então, espera. Este? Ai, agora. Este. Vamos cortar aqui um bocadinho. Vou precisar da tua ajuda. As pessoas gostam de saber disso. As pessoas veem mesmo e pedem? As pessoas ficam muito na dúvida. Então, nós sugerimos logo que levem uma amostra para perceberem como é que fica em casa com a decoração que já têm lá, não é? Acho que o problema era meu, que não pedia muita ajuda. Você-te vai ajudar aqui, Helena? Por favor, Marta. Por favor. Eu vim para isto. Ai, meu Deus. Já está? Não está? Mais um bocadinho. Estou de luvas. Eu não sei se eu passei no teste de segurança da Leroy, mas espero que sim. Vamos tentar este também. Ah, vamos passar por os dois, é isso? Não, temos que pôr os dois, que é para tu decidir qual é que gostas mais. Vamos lá ver. Assim, sim. Sempre mais fácil que podes. Só um bocadinho. Eu acho que levando isto para a nossa casa e ligando um bocadinho à decoração que nós temos, conseguimos logo perceber... Pois assim, é muito mais simples. Porque às vezes podemos gostar dos dois, mas não se identificarem. Portanto, tens fita cola, não é? Queres colocar tu? Marta, eu tenho capa de tudo hoje. Mulher de obra. Aproveita-me hoje, Marta. Pomos assim, ela é na horizontal, não é? Exatamente. Acho que é. Portanto, assim. É assim, para contratações, para aplicar papel de paredes, já sabem. Deixar o meu contato no final. Olha, experimenta este. Dá-me a tua opinião. Eu não sou a melhor pessoa para pedir a opinião, porque eu estou sempre muito indecisa. Não costumo ser. Público. O de cima? Tá. Estas pessoas estão aqui a ver ao vivo, estão a dizer... O de cima, claro. Não, eu tenho aqui um senhor que está a dizer o de baixo. Qual senhor? Este senhor aqui. O de baixo? Eu acho que o de baixo tem mais a ver comigo, não vou mentir. E vai o dourado, vai puxar ali um bocadinho a cortina. Vai puxar ali um bocadinho a cortina. Vai ser este. Lamento, senhor. Vai ser o de baixo. A minha religião não me permite ser o de cima hoje. Portanto, estão todos de fora. Senhor Herménio, parabéns. Fica? Fica esse. Fica o que nós escolhemos. Pronto. Então, queres que eu segure no outro? Vamos mesmo aplicar? Vai ser aplicado mesmo? Isso já temos que chamar o pessoal da obra. Mas ele vai surgir aplicado, entretanto. Agora fica o desafio. Agora quero ver. Então, papel de parede está escolhido. Não és muito indecisa. Conseguimos, aplicámos na parede e tu conseguiste logo perceber qual é que gostavas. Sim. Vamos passar. Helena. Então, ainda não é mega caixa? Não é mega caixa. Esquece a mega caixa. O que tens para mim agora? Tenho aqui, um, dois, três, quatro coisinhas embrulhadas. Vamos abrir. O que é que tu achas que é? Já é mais robusto. É um espelho. Um espelho. Onde diz espelho? Hã? Este espelho. Um espelho. Também diz espelho. Onde é que é, Marta? É espelho, coelho, joelho. Pois, eu também não sei o que é, mas a maioria das pessoas diz espelho. Então, diz-me. Este é muito giro. Eu adoro espelhos porque acho que... Isto faz mesmo lembrar a natureza. Este faz. Este é muito giro. Até porque tem também este... Parece paninhas, não é? Paninhas, exatamente. Faz mesmo lembrar assim o verão. Eu adoro espelhos não só pela decoração, pela... Acho que lindo, acho bonito, mas também acho que quase que duplicam o espaço. Consegues tornar o espaço muito maior. É uma técnica muito básica de utilizar. E sabe que isso é uma dúvida, ou melhor, é uma técnica que os clientes perguntam muito se podem utilizar e qual é a melhor forma de o fazerem. Eu vou me sentar até. Força, Helena. Eu trabalho sentada. Ai, Marta, sabes? Ver de fazer unboxing é uma coisa assim. Cansa. Sem dizeres também. É muito giro. Amo este. Amo este. Este aqui eu quero chamar de meu. Este é muito giro. Este eu gosto. Este eu gostei. Este aqui já é um espelho maiorzinho. Tenho muitos espelhos em casa. Olha, e como é que eu escolho o espelho ideal? Para fazer com que a minha sala ou o meu quarto pareça maior. Como é que escolhes o espelho ideal? Terá que ser um espelho maior, um espelho mais pequeno? Claro, depende da divisão e depende do efeito que queiras dar. Olha, este também está giro. Marta, tens de me levar à tua casa para eu te dar conselhos, Marta. Agora não sei. Este também é giro. Este tem mesmo uma divisorazinha, não é? Este tem. Parece-me moldurinhas. E temos os vários espelhos. Mas espera, há aqui mais um. Há mais um. Há um ainda maior. Porque nós temos vários tamanhos. Bem, isto já está uma bagunça. Não precisa arrumar muita casa, não é? Traga uma vassoura. Fora. A Marta já está a ficar... Vamos ao último. Queres ajuda? Por favor. Se puderes segurar aí. Sabes que é assim. Eu preciso de vários espelhos. Bem grande. Não só porque a decoração da casa eu pede, mas porque eu faço muitos lucros do dia. Para tirar as tuas selfies. Tens o X... Tens o X... Tens o X-TU, não é? Faz lá. Aqui. Ah, está. É só rasgar. Estamos no Natal. Quem nunca? Tirar a sua selfie no espelho? Tanta gente tem que ter um espelho bonito. Queres que eu vá aí recortar? Não, está ótimo. Obrigada. Ah, este também é muito giro. Este é muito bonito. Está-te a segurar? Estou. Perfeito. Estes são os meus dois preferidos. Este. Vamos tirar isto. Mas só podes escolher um. Ah, isto é uma proteção, não é? Este é uma proteção. Só posso escolher um. Para a nossa salinha, que ela é pequena, qual destes espelhos é que tu escolhês? É o grande, não é? Tirar o lixo. O grande? Diz-me tu. Sim? Eu, se fosse para a minha casa, escolheria este. Então pronto. Faz-nos do que estamos na tua casa, Marta. Seria o grande, então. Então eu vou colocar ali. Até porque eu preciso do look do dia, Marta. Então eu tenho que pensar também no meu trabalho. Afeta a atenção, não caias. Acho que conseguimos. Isso é giro também. E também vai bater certo com a juta. Mas olha que este aqui também ganhou o meu coração. Este depois na minha casa também vai ter que ver. se tem os dois de maneira à volta, percebo. É. Mas este aí bate mais certo. Aqui. Temos só que buscar um paninho e limpar. Olha, eu propunha limparmos aqui a nossa salinha e mostrar... Já fizemos todos os unboxings? Já fizemos todos os unboxings. Já mostrarmos os nossos tapetes, papel de parede, os... Está tudo? Podemos tirar tudo daqui então, o papel de parede. Podemos tirar tudo daqui. Vamos arrumar aqui, montamos a nossa salinha. Vamos colocar aqui dentro tudo. Nossa, já estou aqui a... Olha. Olha, Marta. Pode-se colocar aqui para dentro. Em causa da despesa, Marta. Aliás, é já para aplicarem a seguir, não é? Que já lançaste o desafio. É isso mesmo. Então, temos a nossa salinha, temos as nossas almofadas, o nosso tapete está no sítio. Escolheste então este espelho para dar uma amplitude maior aqui à nossa salinha. A cortina. A nossa cortina com o amarelão, o tapete de juta, portanto, produtos muito ligados à natureza. Sim. Trouxemos um bocadinho do exterior para dentro da nossa casa. Acho que é isto. Está tudo? Pronto. E agora podes vir aqui. Agora podes ficar aqui. Marta, é sim, desculpa, mas vais ter mesmo que levar as tuas luvas, as tuas fitacolas, porque a minha casa não pode estar desarrumada. Vamos levar tudo. Vamos levar tudo. É isso que está. Era a nossa segurança. Agora só estou a pensar se tenho que pôr esta mesa aqui em cima ou se deixo o tapete fora. Quer experimentar? Eu já vou ver. Já vou aqui pensar como é que vou fazer. Tenho que pendurar a cortina. Agora tenho que pôr mãos à obra para pôr o papel de parede. Marta, agora... Agora, mãos à obra. Helena, mais uma vez, obrigada por teres aceito este convite. As tuas dicas foram extraordinárias. Gostei muito de fazer este unboxing contigo. Amanhã à mesma hora, que por mim estava aqui mais de duas horas a fazer isto. E depois tenho que pedir à malta da loja para te enviar fotografias do papel de parede aplicado. Por favor. Helena lançou o desafio. O desafio está lançado. E obrigada mais uma vez. Obrigada. Eu gostei muito. Como estava a dizer, eu ficava aqui mais de duas horas. Mas pronto, já abris todas as caixas. Olha, é assim. A quem tem para assistir este live, já sabe que todos os artigos que tivemos a mostrar aqui neste unboxing com a nossa querida Helena Coelho, pode encontrá-los nas nossas lojas ou no nosso site www.lejoamerlan.pt E até à próxima. Beijinhos. Tchau.